Olá, daqui Manoel Manero de 24horastrafic.com e hoje vou-te falar um pouco deste projeto que é Os Profissionais da Net, onde 24horastrafic.com está integrado. Nós somos uma escola de Internet Marketing, fazemos parte de um projeto em Portugal chamado Lazy Millionaires League, onde ajudamos pessoas a desenvolverem negócios online, pessoas que tenham projetos, que tenham produtos, que tenham serviços e queiram apresentá-los através da Internet, utilizando a Internet como principal ferramenta de trabalho. Nós temos tudo o que são ferramentas, tudo o que é apoio, tudo o que é sistemas criados para que vocês todos consigam apresentar isso aos vossos afiliados. Então, por baixo deste vídeo tens uma série de fotografias do último encontro que nós tivemos, que é chamado o dia do escritório, fazemos 3 em 3 meses um encontro presencial, onde nos juntamos vários Internet Marketing de Portugal e também alguns vêm de Espanha. Outros também vieram da Venezuela, foi muito entusiasmante conhecer pessoas que nós só falamos online, só trocamos ideias online, através do Skype maioritariamente ou através de salas de conferência. Convido-te a ver as fotografias. Convido-te também a me pedires mais informação sobre este projeto, para que eu te possa ajudar com os teus negócios, com os teus produtos, 100% online e tu consigas ter rendimentos verdadeiramente exponenciais. A Internet é muito, muito grande, um pouco complexo para alguns. É preciso nós percebermos como é que funciona o tráfego, como é que direcionamos tráfego para os nossos sites, como é que conseguimos converter esse tráfego em vendas e, neste sentido, está cá 24horastrafico.com, desenhado para ti, para te ajudar com os teus projetos, com os teus negócios, com os teus produtos. Caso tenhas algum negócio, caso tenhas algum produto, conta connosco. Se não tiveres nenhum negócio, nenhum produto e queres começar as tuas caminhadas online, pede-me amizade no Skype. O meu Skype é manueltracingmanero. Eu vou-te ajudar a montar a tua estrutura para que consigas ter muito sucesso online. Um forte abraço. Obrigado por assistires. Até ao próximo vídeo.